Fala aí galera, tudo bem? Danilo Moretti mais uma vez por aqui. O corte que eu vou trazer pra vocês hoje é o Flat Top. Então roda a vinhetinha aí porque vai ser da hora. Vamos lá. Esse corte tem como proposta deixar uma cabeça bem quadrada. Fica quase uma caixa assim mesmo. Principalmente pra quem usa o cabelo mais pra cima, arrepiadinho. Como é o caso aqui do Mário, meu amigo. Nem cliente já, mas meu amigão. E topou participar aqui com a gente. Então o corte precisa ter bastante precisão, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada passo aqui. No corte do Mário eu vou começar com a 0,75 ou a 0, alta. Porque ele gosta da lateral bem baixa. Não necessariamente precisa ser assim, tá? Vai depender de qual altura que você vai deixar na parte de cima. Então aí você pode conversar com o seu cliente. Então eu vou passar aqui, ó. Eu não costumo dar como exemplo de passar, ah, um, dois dedos e tal. Mas geralmente, pra esse tipo de corte, não importa a máquina que você vai começar. Eu costumo subir dois dedinhos só da primeira máquina. Porque aqui já começa a entrar uma curvatura da cabeça. Eu vou precisar dessa parte mais plana pra fazer o formato mais quadrado. Então eu vou passar agora por toda a lateral e a parte de trás da cabeça. Pessoal, aqui no caso do Mário, né? Eu sempre falo assim porque depende muito do que você vai combinar com o cliente. Se ele quer um cabelo mais alto ou não. A gente sempre passa aqui na região do topo o pente 1,5, tá? O pente 1,5 pra deixar um pouquinho mais baixo. Na 25 mesmo. Então por conta disso, eu vou iniciar aqui essa transição pra tirar a marca da 0, alta. Com esse pente na 0,75 pra eu criar uma graduação aqui e eliminar essa marca, tá? Então eu vou começar com ele na 0,75. Depois com 50 e 25. Sempre com movimento mais plano, tá? Não vai entrar na cabeça nem tirar. É reto, tá? Eu vou fazer isso com todos os pentes de máquina. Depois o pente 1 e o pente meio também. Então agora eu vou fazer por toda a lateral, a parte de trás aqui. Eu sempre faço um lado, o outro e atrás. Então eu vou fazer essa lateral. E o que eu fizer nessa lateral é que eu vou fazer por todo o cabelo. Tanto na lateral quanto na parte de trás. Tanto na parte de trás. Então depois que a gente passou a 0, alta e a gente fez a conexão aqui, né? Da graduação ou gradação, né? Como a gente fez com máquina. Usando o pente 1,5 ou 1,5. Fazendo todas as sessões, trabalhando a alavanca da máquina. Agora eu vou ajustar para a gente deixar um shape mais quadrado aqui, tá? Então eu vou pegar esse pente aqui meu. Muita gente chama de pente flat top, né? E eu vou encaixar ele aqui, ó. E dar uma tiradinha para fora. Pegando como guia os cabelinhos mais curtos que eu tenho aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado para não entrar com ele assim, ó. Você entra e sai com ele, ó. E aí eu vou passar. Ó, então, pessoal, sempre entra com o pente e sai, tá, ó. Aqui eu estou indo contrário porque o cabelo nasce para cá. Então está sendo mais difícil tirar dessa forma. E usa sempre o espelho como auxiliar para você ver se você está ficando esse formato mais quadrado, tá, ó. Lembrando sempre de não entrar na circunferência da cabeça. Aqui atrás a mesma coisa. Eu gosto de usar a wall senior, mostra aqui, Dan. Porque ela tem a lâmina fade, então ela passa bem rente aqui, ó. Tá? Quando você vai fazer, se não você vai pôr na zero, se for uma lâmina taper, ela não vai pegar com precisão ali o cabelo, tá? E para mim a senior é a melhor que tem, vocês sabem disso, é a máquina que eu uso quando eu vou fazer esse tipo de trabalho. E a wall, sempre as máquinas que eu costumo usar. Então fica a minha dica aí para vocês também. Então aqui, de novo, vou entrar com o pente e saio com ele um pouquinho para fora, ó. Se você ver que o cabelo vai muito para cima, você pode pentear o contrário. Mas a ideia é sempre preservar o formato quadrado. Você não pode entrar na circunferência, tá? Pessoal, então agora que eu já fiz toda a lateral, deixei ela bem quadradinha, eu vou para a parte de cima. Ao invés de eu já vir com o pente aqui na zero, para construir o meu corte mais quadrado, eu vou pegar o pente 1,5 na 25, tá? E eu vou passar ele só no ápice aqui da cabeça, no ponto mais alto. Não vou entrar na circunferência aqui da frente, nem da de trás, para eu ter uma guia tanto para frente, para trás e para as laterais. Então é só no ápice mesmo, tá? Vou passar ele aqui. O Daniel está filmando ali, é só no ápice, é só nesse centro mesmo aqui, ó. Só que eu tenho uma guia aqui, tá? Para os dois lados. Agora eu vou passar a pomada no cabelo. Não terminou, tá? Mas é porque quando eu secar esse cabelo agora, eu preciso que ele fique bem firme no formato, para eu poder esculpir o cabelo aqui, tá? Então eu vou passar. Agora eu vou secar o cabelo. Para que ele fique bem firme. Para eu poder esculpir. Pessoal, então agora eu vou secar primeiro com o ar morno, tá? Vou secar para cima aqui a lateral, para cima também a parte da frente e depois o ar frio para secar mesmo o cabelo. Então, primeiro o ar morno para espalhar a pomada, depois o ar frio para a gente secar o cabelo e fixar do jeito que eu quero. Pessoal, então agora que a gente já criou aqui, ó, uma guia, tá? Para a gente poder fazer o resto do corte, a gente vai começar trabalhando uma das laterais, você pode escolher qual. Vou pegar a máquina na 0,25 mesmo. Vai encostar o pente aqui, ó, e vai ficar essa guia central, ó. Não vai? Vou pente 1,5. Aí você vai começar a nivelar com o pente reto, tá? Não pode virar o pente assim, ó. Vou deixar ele bem retinho, pegar a guia central. Começar a nivelar. Eu faço sempre primeiro vindo de frente para trás, depois de trás para frente. Vai igualando. Mesma coisa aqui, ó. Não vai entrar na circunferência da cabeça. Depois que eu faço de frente para trás, de trás para frente, eu faço toda a lateral. Sempre o pente sai da circunferência da cabeça. Nunca acompanho. Trabalho dos quatro lados. E aí E aí Então galera, é importante se estabilizar bem a mão quando você for fazer o freehand. Essa técnica aqui, pra você alinhar, tá? É um corte que exige um pouquinho mais de técnica. Na época que eu aprendi, era o mais difícil, era o terror pra todo mundo. E era o que mais faziam, assim, no bairro que eu comecei. Então eu tive que aprender na marra. Errei várias. Mas sério, eu tava na metade, aí os caras falavam, não, pode deixar, mano. Passa a máquina. Aí eu falava, não, eu vou chamar um cara. Eu chamava alguém mais experir. O cara terminar pra mim. Aí eu falava, não, mano, termina lá, não vou deixar o cara. Mas às vezes tinha cara que falava, não, não, pode passar, irmão. Eu era novinho, os caras ficavam com dó, eu acho. Pessoal, agora pra eu poder igualar aqui, ó, com a parte da frente, eu deixo por último. Porque tem uma descida. Então se eu cortar muito com a máquina, quem olhar de lado depois do cabelo, em vez de ver um quadradinho, vai descer muito, vai ficar arredondado. Tem pessoas que optam por ter o topete um pouquinho mais ascendente. Não é esse o caso, né? O Mário, a gente deixa ele maior pra cabeça não ficar arredondada. Mas ele vem mais rente, assim, tá? Ele não desce nem sobe. Ele fica plano aqui, ó. Então agora eu vou vir com a tesoura primeiro. Vou descecar no cabelo. Eu vou tirando o excesso aqui, ó. Vai ficar um topetão. Depois que eu tirei o excesso com a tesoura, agora eu vou vir com a máquina só pra alinhar, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então só vai alinhando mesmo. Sem entrar na circunferência. Essa hora tem um lado mais manual. É isso. É isso. É isso. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Prontinho. Fazendo finais. Tá gravando? Que legal, né, Silvio? Galera, então esse é o flat top, né? A técnica que eu utilizo aí no meu dia a dia. Claro que podem ter outras aí que você já viu, mas pra mim dá muito certo, né? Eu comecei com 14 anos de idade e sem dúvidas é um dos cortes que eu mais fazia na época. Então a gente tinha que saber fazer ele com precisão, né? Então espero que vocês tenham curtido. Não deixa de ver cada detalhe, né, meu? É super importante isso. Claro que é um corte que exige um nível técnico um pouco maior, mas espero que vocês consigam aí fazer também na barbearia e ajude vocês, tá certo? Tamo junto, valeu! Tchau!